Bom dia Brasil, hoje dia 8 de março 2022, temperatura 7 graus, olha que dia lindo, nem uma nuvem no céu, olha só, céu azulzinho, o sol bem aqui ó E hoje eu, passando por aqui, resolvi parar pra filmar pra vocês, uma das rodovias que passa ao lado de Londres aqui, muito movimentada, é a M25 Naquela placa ali, tá mostrando que vai pro aeroporto de Heathrow, aeroporto de Gatwick, tá, tem saída pra Chris Bleed E Birmingham, Oxford, segue tudo em frente aí ó, tá bom, eu deixei, eu deixei minha moto ali embaixo, que eu, eu vim fazer uma entrega aqui em, aqui pra frente aqui em Gerrard's Cross Em Gerrard's Cross, eu tô na divisa de Gerrard's Cross e Derham, que fica por aqui assim ó, Derham Então eu peguei uma coleta aqui pra cima, aqui em Derham, aqui em cima aqui, e vim fazer a entrega aqui em Gerrard's Cross Aí eu não contive, não me contive e tive que parar e fazer essa filmagem, que mostrar pra vocês o movimento dessa rodovia M25 Que passa ao lado de Londres aqui e dá sentido pra várias cidades do interior, tá bom? Mas olha que paisagem bacana aqui ó, tem um pasto verdinho aqui embaixo aqui ó, tá Eu vou mostrar agora como é que eu fiz pra chegar até aqui, o caminho de volta Se eu não levar um capote tá bom né, e se eu levar vai registrar e eu vou mostrar assim mesmo Aqui tem umas ramas cheias de espinho aqui Eu falei eu vou, não vou perder essa oportunidade Olha só Ó Complicado Mas vamos lá Passei as ramas Então aqui em cima é a M25 e essa outra rodovia aqui eu não vou saber falar o nome dela não Olha o lixo, olha o lixo, olha o lixo Aonde Aonde tem ser humano tem lixo Infelizmente, olha só que absurdo Praticamente embaixo de uma ponte Embaixo dessa, desse pontilhão aqui ó Aí a placa indicando ali ó, deixa eu aproximar mais aqui Olha aí ó Derrando Aí eu deixei a motoca aqui E fui fazer essa filmagem pra vocês verem Lá de cima a rodovia M25 E aqui nós temos um pasto verdinho aqui, coisa mais linda Olha só Só que não tem nenhum bichinho aí Normalmente tem cavalos, ovelhas Beleza? Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Tá bom? Vou Continuar minha jornada que tomei longe de Axe Breed ainda Tem que voltar lá pra trabalhar Um bom dia a todos Vou pedir aquele joinha de sempre Se inscrevam no canal Compartilhem com os amigos Comentem se quiserem Deixa o like, não esqueçam Galera do Facebook Vem comigo Vem pro Youtube Fazer parte Desse Canal Pra vocês conhecerem um pouquinho Da minha rotina E Um pouquinho da minha região Onde eu moro aqui em Londres Tá bom? Forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui!